Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Atendendo um pedido aí dos nossos seguidores lá do município de Ponta Porã, que não sei agora se é Mato Grosso ou Paraná, mas pediram para nós mostrarmos o bairro Oliveira aqui em Santa Rosa. Então, aproveitando a oportunidade aí, atendendo pedidos dos nossos seguidores, vamos mostrar. Então, nós estamos aqui em frente do Tape Porã, na Avenida Expedicionário Weber, em Santa Rosa, e vamos sair então em direção ao bairro Oliveira. É isso? Vou mostrar para o pessoal então. Os nossos seguidores aí saíram de Santa Rosa, pelo que eu estava conversando com eles no Instagram, já faz uns 30 anos atrás. Pessoal, estamos agora então na Avenida Expedicionário Weber, sentido centro de Santa Rosa ao bairro Cruzeiro. Daqui a pouquinho mais estamos chegando no bairro Oliveira. Vamos devagar, que hoje está gostoso o Paná, está bem tranquilo o trânsito. Vamos em frente, seguindo a Avenida Expedicionário Weber. Vamos trocando de pista, temos que acessar a esquerda. Estamos já agora cruzando em frente ao bairro Oliveira, pessoal. Ali embaixo tem a sinalieira, já estamos chegando nela, vamos ter que fazer a conversão à esquerda aí. A gente vai usar o vínculo da frente lá, já está sinalizando. Aí pessoal, fórtico do bairro Central, Avenida Expedicionário Weber agora no sentido reto agora que vai dar o bairro Cruzeiro e a saída para 3 de maio. Tereza em maio, Boa Vista do Bericá, Tucundú, Horizontina, toda essa região ali, saída para Santa Catarina também. Vamos aguardar aqui abrir o semáforo. Vamos ter que sair agora da Avenida Expedicionário Weber aqui, sentido centro de esquerda. Lembrando que a pista do lado direito, quem segue reto é livre. E pessoal, acessando o bórtico. Então já vamos dar uma paradinha, vou voltar a filmar aqui. Aqui, vamos dar uma filmadinha lá. Aqui pessoal, vemos daqui do centro de Santa Rosa, Avenida Expedicionário Weber. Seguindo aqui, sentido do bairro Cruzeiro. Está aqui, o bairro Central. Nós lá do Fulgão Pará. Aqui pessoal, acessa o bairro Central. Aqui pessoal, vamos lá. Acesso pessoal, o bairro Central, aqui mais conhecido pelo bairro Oliveira, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Vemos, estacionadinho lá do outro lado, do outro ladinho da Avenida. Pessoal, nós vamos sair agora aqui, vamos acessar o bairro. Vamos dar mais uma volteada aqui pelo bairro Oliveira, mostrar para os nossos seguidores lá do Ponta Cora. Estamos chegando aqui na esquina aqui do campo de futebol. Salão da Otoberfest. Vamos dar uma passadinha aqui pelo lado de baixo. Comunidade do bairro Oliveira, onde é que sai a comunidade de vossa senhora do Rosário. Vamos dar uma paradinha aí para mostrar para os nossos seguidores. Aqui pessoal, comunidade, Nossa Senhora do Rosário. Bairro Oliveira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saindo aqui de frente da comunidade católica do bairro Oliveira. Vamos em frente mais um pouco. Vou mostrar aqui a organização e o capricho desse bairro aqui. Vamos passear mais um pouquinho. Vamos em frente. Os nossos amigos lá de Ponta Porã, que nós estávamos conversando essa semana aí pela internet, que já faz 30 anos que saíram daqui. Bom, estranhar um pouquinho, pessoal. Só que mudou. Para quem está chegando no canal agora, o bairro Oliveira, aqui em Santa Rosa. Aqui à direita é a escola. Vamos achar um lugarzinho aí para estacionar. Vamos ver filmar aí. Dá para estacionar. E aí, vamos mostrar a escola para os nossos seguidores. Aqui, pessoal, a escola do bairro Oliveira, aqui em Santa Rosa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.